Salve, salve galera, voozinho de drone aqui em Crateus, finalzinho de tarde, mandar um alô pra vocês Pessoal, o vídeo que eu tinha gravado não era esse, eu tinha feito ali o Banco do Brasil, o Arco Aquele pedaço ali com drone, mas não sei, por algum motivo, eu acho que eu não apertei no botão de gravar Fiquei só voando lá à toa Então eu vou só dar um voozinho 360 aqui em Crateus, mandar o alô pra vocês Galera, eu vou mandar o alô pro pessoal que comentou nos últimos 3, 2 vídeos galera Então se eu não mandar o seu alô nesse vídeo, não se preocupe, deixa aí o seu comentário que no próximo eu mando pessoal Sempre tem vídeo de alô aqui, fim de tarde em Crateus e vamos começar aqui Um alô pra Cida, lá do Rio de Janeiro, ela mora lá em Planalto, morava lá no Planalto, pediu pra mim gravar lá Logo, logo eu vou lá Cida, um alôzão pro José Sarto Um alôzão pra Isabel Brasil Isabel Brasil, valeu Isabel Alôzão pro Fabrício Paixão Olha pessoal como tá no voeiro, tá bonito, viu Fizinho de tarde agradável aqui em Crateus Subi aqui uns 50 metros de altura com drone Esse drone vai 150 metros, mas como tem um monte de passarinho aqui, eu fico com medo pessoal Uma hora dessa é sagrado Alôzão também pro Wagner, valeu Wagner meu amigo, tamo junto Pedro Teixeira Ele é de, deixa eu ver aqui Parabéns, é da Itapipoca Ceará Pedro Teixeira Alôzão pro Antônio Torquarto Romulo Cordeiro Bezerra Alôzão também pro Carlos Souza Valeu Carlos, valeu Romulo Meus amigos, tamo junto Lins Soares Alôzão pra você também Lins Olha aqui galera Tô mostrando agora pra vocês aqui, ó Essa rua que eu tô filmando agora aqui, ó Dom Pedro II Se eu não me engano A Lins é lá de Paris Se eu não me engano Tá lá em Paris Deixa aí nos comentários Lins Francisca Pereira Valeu Francisca Deixa eu ver aqui um alôzão pra Ellen Melo Ela disse também que gosta de acampar Comentou lá nos vídeos do acampamento Alôzão pro Francisco Gomes da Silva Ivailso Mota Que tá sempre aqui no canal também Carlos Souza já tinha falado Aline Aline Filismina Que é o Dom Pedro II, galera Essa rua que eu tô mostrando aqui Pessoal, tem um cachorro latindo aqui do lado, mas De antemão eu já peço desculpa a vocês Alôzão pro Joel Souza Se eu não tinha coragem de acampar de jeito nenhum Ali nas pedras dos Tucuns É tranquilo, não dá medo não Alôzão também Pra Ana Sou de Crateus, mas moro em Fortaleza Abraço a todos na minha terrinha Valeu, Ana Alôzão pro Marcos Antônio Costa Ele é lá de Biapaba E moro em São Paulo Valeu, meu amigo Alôzão pro Antônio Magalhães Alôzão pra Margarida Maria Anália Anália Suara Moreira Alôzão pro Sony Sony tem um canal também Ele é DJ Aqui de Crateus Movimento bastante tranquilo, galera Aqui na Dom Pedro II Pessoal, o atacadão ali já tá no rumo, viu Já tá a placa já Toda ajeitadinha É, a previsão do atacadão é pra Júnior, galera Então Logo, logo tem vídeo lá Alôzão pro Adris Naip Adris Naip é meu primo, galera Tem um canal aí de iSoft De aí em quando ele posta um vídeo Dando Dando umas lapadas na testa do povo Com umas bolinhas de iSoft Alôzão pro Edilson Campos Valeu, Edilson Edilson tá sempre aqui comentando também Alôzão pro Pedro Teixeira Kelvin Martins, meu amigo também Amiga aqui de infância Alôzão pro Marcelo Simão Francisco Lima Renata Araújo Renata Araújo, se eu não me engano Renata Araújo aqui de Crateus Tá sempre comentando também Paulo Azevedo Valeu, Paulo Outro daqui de Crateus Que tá sempre comentando No canal Aqui de Crateus não Outro que tá sempre aqui Comentando no canal Que faz tempo que ele não anda aqui Em Crateus, o Paulo Alôzão pro Raimundo Soares da Silva Raimundo Soares da Silva Galera, aqui onde eu tô gravando agora É o Colégio Vitória Colégio Vitória aí Lá atrás o Sônia Burgos Naquela parede ali E mais atrás o Hospital Pessoal, mais uma vez Eu quero pedir desculpa a vocês Eu não ia gravar esse vídeo aqui Eu tinha gravado ali O... Tinha gravado o Banco do Brasil Aquele pedaço ali Mas deu problema Não sei o que foi que aconteceu Mas logo, logo eu gravo de novo Pessoal Alôzão pra Silvana Gomes Antônio Rolim Salles Galera, eu vou parando por aqui os alôs Deixa eu ver se tem mais algum aqui dos últimos vídeos Luciano Moraes Alôzão Luciano Francisca Pereira E um alôzão pro Railton E pra fechar com chave de ouro aqui Léo Araújo Galera Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Se eu não deixei o comentário de vocês Nesse vídeo aqui Peço desculpa Mas logo, logo tem mais Fizinho de tarde aí, ó Lá o fundo ali, ó Serra dos Tucuns Ali foi onde eu acampei, galera, ó Onde eu tô mostrando pra vocês agora, ó Onde o sol tá se pondo Ali é a Serra dos Tucuns É onde eu acampei no último vídeo Mais uma vez, pessoal Muito obrigado a todos vocês Que estão aqui curtindo Se eu não deixei o comentário Se eu não mandei o alô pra vocês Deixa aí um comentário Que eu mando no próximo vídeo Eu tô tentando mandar todo vídeo Mas é complicado Mas toda semana eu faço vídeo de alô Mandar um alô pra vocês Se não fosse vocês, galera O canal não existia, né? Faço vídeo aqui pra Tentar matar um pouco Da saudade de vocês E é isso aí, pessoal Vou pousar o drone Mais uma vez, muito obrigado É... amanhã... Não, amanhã não Sábado eu trago mais vídeos, galera Valeu Falou Fui, galera E até a próxima, galera Valeu Tchau, tchau 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 Tchau